Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje estou fazendo um motovlog no trecho da BR-101 entre os municípios de Pilar e São Miguel dos Campos, em Alagoas. Se você gostar, deixe seu like e se inscreva no canal para ajudar a trazer mais vídeos como este. Desde já, muito obrigado! O trecho conhecido como Varrela está há mais de seis meses interditado em decorrência das fotos. As chuvas que castigaram Alagoas e outros estados do Nordeste no ano de 2022. Música 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 Estamos em 2023 e por incompetência do governo federal, o trecho no quilômetro 121, no município de São Miguel dos Campos, segue interditado para o maior fluxo de veículos, sendo que a população tem um jeito de manter o trânsito local e veja só mais na frente neste vídeo como é que está a situação atual do local. Música Música Observe pessoal como o trânsito do navio está tranquilo em decorrência de bloqueio na rodovia BR-101. Faço este trecho diariamente e sei que muitas pessoas estão pegando desvio por Marechal Deodoro, por isso que compartilho com vocês a atual situação do local. Música Aqui na região tem muitos povoados, sítios e fazendas, dessa forma a rodovia acaba sendo de muita importância para o deslocamento diário dessas pessoas. Música Nesse momento estou passando pelo trecho que foi iniciada a duplicação, porém infelizmente está há muito tempo parada. Música Música Comenta aí embaixo se você está sofrendo com esse bloqueio da BR-101. Sei que muita gente se desloca diariamente para Salvador ou em direção a Recife e outros vários estados do Nordeste. Infelizmente essa realidade está tirando sossego e causando muitos prejuízos para todos nós que defendemos dessa rodovia. Música Está gostando do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal, deixe também sugestões para novos conteúdos. Sua participação é muito importante. Música Uma dica, se você passa por essa região que estou apresentando, é necessário tomar bastante cuidado, pois eu vou mostrar para vocês como está a situação atual do quilômetro 121. Música Existe um trecho que é necessário pegar contra a mão devido ao deslizamento da pista, sendo dessa forma necessário redobrar os cuidados a fim de evitar acidentes. Música 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 Esse é o trecho onde ocorreu o colapso do asfalto. Vou apresentar para vocês como é que está a situação. Música 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 Pessoal, o mais legal de viajar de moto é a paisagem que você consegue visualizar. É linda, não é mesmo? Essa paisagem da BR-101. Música 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 Pessoal, conforme eu falei no vídeo, a região é repleta de povoados e fazendas. Aqui apresento o povoado Roncador, que é um dos conhecidos nesse trecho aqui do Varrela. Música 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 Seguindo em frente você vai chegar em São Miguel dos Campos e seguirá sentido Salvador e outros estados do Brasil. Música 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 Música